E aí Olá pessoal, meu nome é Cristiano Cruz, sou embaixador da Palma Santoro Rio E hoje eu vim trazer uma dica maravilhosa de uma proposta das nossas máscaras matizadoras Estas já foram tratadas com o nosso CCRP, a nossa Power Rose E agora nós vamos dar início a uma matização com a nossa máscara Silver Pessoal, a nossa máscara Silver vai revelar aqui um tom acimentado no cabelo da minha modelo E eu quero mostrar para vocês a forma correta para uma neutralização perfeita e uniforme Pessoal, é só diluir a máscara na palma das minhas mãos E vim massageando todo esse cabelo de forma uniforme Meus amores, quanto mais eu deposito, mais concentração eu tenho de pigmento Quanto mais eu espalho essa máscara nas minhas mãos, eu diluo a intensidade de pigmento Isso vai depender muito do fundo de clareamento que se encontra o cabelo da nossa modelo As nossas máscaras, pessoal, além delas revelar um tom acinzentado Ela tem o poder também de neutralização Isso significa que ela não precisa de um poder oxidativo Para fixar o tom e revelar contra a melanina Pessoal, observem aqui, em uma questão de minutos O tom que revelou com a nossa máscara Silver Que perfeito Ponto de clareamento E cabelo já neutralizado Com reflexo acinzentado E agora, meus amores, nós iremos dar o segmento aqui com a nossa aplicação Olha E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som Então, meus amores, nós iremos dar o som E aí, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E agora, meus amores, nós iremos dar o som E ela resolveu clarear o cabelo Só que ela teve um corte químico muito severo Depois de muita conversa com ela Muito tranquila, muito de boa Pessoal, uma mulher sensacional Nós resolvemos aí, arrancar tudo e começar do zero Deixar o cabelo vir natural, com qualidade Deixar o cabelo, não com esse aspecto mais Que estava muito poroso Ainda dando corte químico É um cabelo que realmente Você tem que tomar muito cuidado, gente Eu não estou falando assim Não faça alisamento, não faça isso Gente, faça, mas sempre com muito Com um profissional que entenda muito bem Sobre alisamento, sobre clarear o cabelo O que pode, o que não pode É muito importante, gente Então, junto com ela aí Resolvemos arrancar tudo Porque era o desejo dela começar do zero E foi algo pra mim surpreendente Saiu lágrima dela E o pessoal que estava no salão também Os meninos que trabalham comigo Eu fiquei muito emotivo também E eu estava o tempo todo Passando tranquilidade pra ela Porque era um recomeço pra ela E a gente sabe o quanto é importante O cabelo pra mulher, né? Nós sabemos o quanto significa isso Eu dei um beijo nela Eu trouxe ela com o maior carinho Vocês não fazem ideia, gente Aí eu estou fazendo um pouquinho do acabamento aí E foi uma experiência incrível Incrível, assim De saber como a mulher Ela consegue Ela tem essa capacidade de mudança De realmente De recomeçar Nas coisas E isso Não tem preço, assim Isso mexe muito com o meu coração Mas pra mim foi Bem complexo Pela primeira vez Eu pego um caso Dessa forma Eu estou sempre mostrando as coisas pra vocês Mas eu não podia deixar de mostrar esse cabelo E mostrar pra você mulher Que gosta de alisar cabelo Que gosta de É... Ó, aí nós já fizemos uma corzinha também Fazemos um tonalizantezinho aí Pra tirar totalmente Estou neutralizando o cabelo Pra começar já um processo de crescimento No cabelo dela Assim que começar a crescer Ela ter essa consciência Que as coisas não podem ser Aí estamos dando o passo dois Que é só Não precisei do passo um Só o passo dois Pra dar emoliência pro fio Porque agora já estava bem curtinho E vou falar Ficou incrível Incrível Olha esse resultado, gente Olha que linda que ela ficou Olha que maravilhosa Olha Passamos ali um creme Pra deixar deitadinho Cabelo Brincão Orgola